E olha só gente, estou aqui ao lado do presidente do MDB, então Gilvan, foi confirmado hoje, Gilvan Borges, aí vai ser o vice de Jaime Nunes, correto? Tá, tá fechado, esse acordo levará também a indicação da nossa candidata senadora, nós declinamos, seguimos para vice, para concorrer com o governador Jaime. Estão apresentando aí mais nove candidatos a deputados federais e 24 candidatos à Assembleia Legislativa. Um grande momento, um grande evento, né, maravilhoso. Então, agora há pouco nas redes sociais, algumas pessoas estavam dizendo que o portal do Raridade estava lançando uma fake news. Gilvan, é fake news ou não é fake news? Procede a informação que Gilvan Borges vai ser o vice de Jaime, isso está acordado? Está tudo certo na parada? Está correto, é isso mesmo, não é fake news. Vou dar até um tapa para te ver que não é fake news. Não, é porque toda hora o pessoal, ah, porque é fake news, não sei o quê. Então Gilvan, não é fake news então. Gilvan, ele é, vai ser o vice do Jaime. Está acordado a parada? Acordado, fechado, tá? Eu quero lhe agradecer pela gentileza. Não vou te dar mais uma porrada porque não adianta. É, mas é só que é o seguinte, o pessoal...